Fala Nicoleta, quem fala? Eu vou fazer um vídeo aqui, e vamos falar nesse vídeo do canal do Raiz de Skawars junto com o Vitor! E aí galera, beleza, Vitor aqui! E bem galera, quem gosta de Skawars? Vai deixando o seu like! Né? É, é claro né? Vamos entrar no Thor's, bora? Vamos falar uma equipe! Não tá dando pra ver nada aqui no chat! Agora, a gente vai montar aqui! Nossa, tudo bem! Eu também, eu também! Não dá pra dizer nada aqui! Parece que, tipo, sorriso! Eu vim com um peitoral, uma boca de ouro e um capacejo de sangue! É, eu também! Olha isso! Nossa! Olha isso que eu tenho! Fala de ouro! Eu estou, tipo, liderado! Olha! 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 Olha só! Olha! Galera, olha só! Olha só um pouco chique! Os macarrão CT! Nos intestinos são muito bonso! Têm bom! Olha só estudando vamos juntas! Você tá. Uma coisa que eu acknowledging que nós estamos nesse momento em transferir Eu vou atacar o velho do outro Ah, tô vendo Eu vou atacar a primeira Quando eu faço esse louquinho aqui Fica bem chato que é fácil Olha aí que eu falo, sei que foi bom Ou o vatico Tô bem aqui Eu vou atacar Galera, é a hora, galera Vou atacar o bairro Ah, foi você? Fui Nossa, tô logando Cheguei por zero Tô É que tem do diva, galera Por quê? Não sei Mas tô fazendo conta Vem aqui Quase tem hack Acho que nem é hack Foi um bug do jogo É que vem aqui dentro da casa Nossa, olha Eu vou colocando por cima Pra ver se ninguém Tá Não se me lembra A gente saiu do shift, cuidado Você vai tocar o chão Abre o chão Mas não sobe, por favor Eu vou simplesmente não soltar Eu vou colocar o chão 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 Daqui Daqui Aqui É só se enxergar Cuidado Olha aqui Vai montar Você tem que passar Que gosta Tem Eu tenho alguma coisa aqui Você tem Ou é Você tem Que legal Vai Não pode morrer Sai do shift Minha tática Eu vou colocar Ela é sempre Eu vou colocar Minha tática Para ajudar Lá Voltar Vai de você Não é branco Eu já estou aqui eu vou por cima não eu to aqui em cima não bate na pedra pode bater eu vou pegar 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 e pulo lá embaixo eu vou pegar eu vou pegar aéééé o que você voitou eu vou pegar eu vou pegar eu vou pegar o próximo vídeo vai 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 Eu não vou ser matando Galera Eu nunca pego que eu bati nele Eu vou ademirir, mas Não é isso, galera Se eu gostei, se eu gostei, se eu gostei Vamos cair Então, o tchau Foi esse, galera Tchau Tchau